Já classificada de forma antecipada a próxima fase do Paulistão sub-20, o São Paulo foi a Sertãozinho para encarar o time da casa no último sábado e o São Paulo superou o rival por 2x1, com gols anotados por Paulinho e Ferreira e garantiu, além da vitória, a primeira colocação do grupo. Essa foi a 14ª vitória de São Paulo na competição estadual. Ao todo, são 14 vitórias e um empate em 15 jogos disputados. Agora, São Paulo volta a atuar pelo Paulistão sub-20 na próxima sexta-feira, quando recebe o Oeste em Cotia. Mas antes, a equipe tem compromisso pelo Brasileirão sub-20 em disputa com o Cuiabá na terça-feira, também em Cotia. O Elito Rato, garçom para o Gordecler, na vitória sobre o Flamengo no último sábado, falou sobre sua readaptação após a lesão no pé, que o tirou de combate por mais de dois meses. Segundo o Camisa 27, seus companheiros vêm sendo importantes nesse período de retorno aos gramados. Muito importante o apoio do elenco. Fiquei muito tempo parado com lesão grave no pé e estou tentando me readaptar o mais rápido possível. Graças a Deus, joguei hoje. Agradeço aos meus companheiros pela força e vou continuar dando o meu melhor para ajudar o São Paulo. A gente falou antes do jogo que precisávamos votar a vencer no Brasileirão, ainda mais contra o líder. Era o jogo de seis pontos, monobis lotado. Tivemos muita garra para buscar o resultado. Desse rato! O técnico Zubildia enxerga o volante Luiz Gustavo, de 37 anos, como exemplo no vestiário de São Paulo. Ao falar sobre o jogador que se destacou na vitória sobre o Flamengo, o comandante, entre outras coisas, destacou seu desempenho físico no dia a dia dos ter a barra afunda. O que eu posso falar dele é só ver suas partidas ou sua carreira. Pode surpreender a muitos, mas há tempos ele vem jogando bem. Quando cheguei, ele estava se recuperando de lesão e precisava ver o rendimento dele nos treinos. E no caso dele, apesar da idade, o rendimento físico nas atividades era de um jogador top. Em metro por minuto, distância em alta intensidade e depois, quando vimos seus trabalhos com bola, consideramos dar um tempo de jogo para ele. Ele atuou contra o Barcelona de Guayaquil e Talleres. Com o tempo, ele foi ganhando mais espaço. Ele tem muita humildade para treinar de forma silenciosa. Falamos para os jovens como se ganha vaga no time com os treinos e ele é um exemplo disso. Disse!